E tornando o primeiro ano, vamos iniciar a nossa aula de ciências de hoje? Nós já sabemos que os seres vivos passam várias fases na vida. Vejam as plantas. Algumas plantas nascem de sementes. Você planta a sementinha, ela cresce, vira uma mudinha e depois ela vai crescendo, crescendo, até se transformar em uma planta adulta. Você já parou para pensar quantas árvores grandes, um pé de manga, que é muito grande. Você já parou para pensar que ele já foi desse tamaninho? E as pessoas, os seres humanos? Antes, nós ficamos na barriga da mamãe. Ao nascer, nascemos pequenininhos, um bebê. E vamos crescendo, aprendemos a engatinhar, a andar, a falar, a dar os primeiros passos. E depois, de bebê, você se transforma em uma criança. Veja, você é uma criança linda, sabe correr e pular. Já está estudando, já está lindo. Você vai continuar crescendo. Vai se transformar em uma adolescente, depois um jovem, um adulto, um idoso. Isto mesmo. Nós, os seres vivos, passamos por várias fases. E você já parou para pensar que tem seres vivos que têm uma vida diurna. O que é isso? Vivem durante o dia e noturno. Fazem as atividades à noite. Nós já vimos os animais noturnos e diurnos. Sim, e nossa online. Agora você já parou para pensar? Pensei. Quando é a noite, o que você faz? Você vai dormir. E o restante da cidade? Será que o que acontece na cidade? Será que todas as pessoas podem dormir? Não. Todas as pessoas não dormem. Algumas pessoas trabalham à noite. Vamos ver? Olha aí. A nossa cidade. Uma cidade. À noite. Agora vejam. Quem são estes? Lixeiros. Os lixeiros fazem coletas à noite. Os lixeiros, médicos, enfermeiros, policiais, seguranças e guarda noturno, taxistas, empregados de limpeza ou recolha de lixo. Vejam então. Estes lixeiros estão recolhendo lixo à noite. Vejam aí. Esta outra imagem. Depois da meia-noite. Olha estes lixeiros recolhendo o lixo. Em alguns lugares que a coleta não pode ser feita de manhã ou à tarde, fazem à noite. No centro da cidade é um exemplo. E veja este homem. Ele trabalha na Semig. Ele está fazendo a manutenção à noite. Quantas vezes chove? Acaba a luz à noite. E são eles que vão arrumar-nos, não é mesmo? Olha aí. À noite. E ele está, o eletricista está trabalhando. Quantas indústrias não podem parar. Trabalham dia e noite. Veja aí quantas pessoas estão aí dentro trabalhando. Veja aí esta guarda. Também trabalhando a peixe. Olha este outro. Na camisa dele está escrito. Guarda noturno. Também tem os motoristas. Veja o caminhão. Alguns viajam à noite. Motoristas de ônibus. Isso mesmo, turminha. Esses são só alguns dos vários trabalhos noturnos que existem. Agora, turminha, nós vamos fazer as atividades do livro de atividades. Você vai fazer as páginas 56 e 57. Do livro didático, você vai fazer as páginas 10 e 11. Um beijo, turminha. E até a nossa próxima aula.